Se você gosta de aventura e velocidade, TAPES te espera. Dias 9 e 10 de dezembro, tem a final da Copa Costa Doce de Veloterra. O Motódromo Manuel Pérez será palco dos melhores pilotos do Rio Grande do Sul. Final da Copa Costa Doce de Veloterra, dias 9 e 10 de dezembro, no Motódromo Manuel Pérez. Será realizado neste sábado 9 de dezembro, no CTG Província de São Pedro, o jantar Baile Invernada Adulta, com Jacques Beltrán e seu marxo Alme Amigos. Você não pode perder esta festa. Ingressos antecipados somente R$ 20,00 e na hora R$ 25,00. O cardápio contará com galeto, arroz, feijão, aipim, quebebe e saladas variadas. O evento começa a partir das 20h30min. Participe! Para mais informações, tem contato pelo fone 997664170.